Não procure vingança. Se você procurar vingança, você vai ficar envenenado dia e noite, pensando, manipulando. É como José, né? Por pouco que ele não perde toda unção. Ele começou a se vingar dos irmãos. Quando ele encontrou com os irmãos, ele que tinha chamado, que tinha o sonho de Deus, que já estava até próspero, ele estava prestes a perder tudo, no reino natural e no reino espiritual, se ele não se arrependesse. Porque ele começou a se vingar dos irmãos. Quando você entra nessa de vingança, você nem percebe que você está quebrando princípios bíblicos e você é um atentado contra a sua saúde emocional. Ele mentiu, ele manipulou toda a situação, colocando taça no saco do irmão, onde eles estavam levando o mantimento para Canaã. Ele prendeu o irmão por três dias. Enfim, ele estava sendo tremendamente cruel, vingativo. Em um determinado momento, ele caiu em si. E ele entendeu. Eu creio que foi nesse momento que ele viveu, que ele colocou o nome no filho dele. Ele colocou o nome em um dos filhos dele de Manassés. Significa que Deus me fez esquecer o sofrimento da casa de meus pais. Deus me fez esquecer. Então, não é amnésia. Deus tirou a força do que tinha acontecido no passado da vida de José. Graças a Deus que José caiu em si. E ele viu que mais valia a pena perdoar do que procurar vingança. Amém.